Minha moto é essa daqui, velho. Vê como é que ela tá. Caralho, mano. Tem que descobrir como é que transfere aqui. Relaxa, pô. Eu tomo. Você já mentalizou como é que é o novo comando? Do banco? E aí, caralho. Conexão cortada. Conexão cortada aqui. Comunicação cortada aqui, porra. Vai, todo mundo encosta aí, mano. Calma, porra, calma. Vai, encosta aí, tio. Sai da moto aí, caralho. Que isso, cara? Costa aí, irmão. Costa aí, vai. Não fode, mano. Que isso, mano. Vai, passa tudo. Passa tudo, cara. Calma, porra, calma. Passa tudo, porra, vai. Calma. Eita, porra. Eita, caralho. Caralho, mano. O Fai é bravo, mano. Caralho, mano. O Lu... Silvão, vai roubar na merda. Eu vou até saquear esse cara, mano. Vou saquear. Caralho, que otário, né, mano? Não, deixa eu ver roubar de faquinha. Caralho, mano. Você matou de faquinha também. Cadê? O cara sumiu, mano. Olha que safado. Ele quitou, eu acho. Oh, valeu aí, mano. Até...